Ivanilda, vai começar, você tá aqui desde que dia? Começa por índice. Bora, vai mesmo. O seu nome? Meu nome é Inglate, tô aqui desde sexta-feira, tentando aí conseguir uma vaga pra minha filha de quatro anos. Não só eu, como muitas mães que estão aqui, com bebê de colo, dormindo em calçada, dormindo em barraca, pra ver se consegue amanhã matricular o filho da gente. Quantas vagas estão sendo disponibilizadas? Pra criança de quatro anos foram disponíveis 46 vagas. Pra criança de cinco anos foram despedidas 32 vagas. Foram excedidas 32 vagas. Todo ano é mesmo sofrimento? Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. A gente espera que o nosso, nessa gestão agora nova, do nosso prefeito João Bosco, que ele possa estar amenizando essa situação pra gente. Porque eu acho que aqui, acho não, tenho certeza que aqui tem mãe do Tancredo, tem mãe do Liberdade 1, Liberdade 2, que sai de lá pra dormir aqui pra conseguir uma vaga. E você, Emeline? É o nosso próprio estudo. A gente tá de calçada, com sol quente, tem que pessoa tá trazendo almoço, que tem que tá fazendo chamada cinco vezes ao dia. A gente tem que tá aqui. Ela tá comprovando que a gente tá aqui. E fica aí, ó, as crianças aqui, todo mundo de colo, de mama. E as mães tem que tá aqui, não pode tá em casa, tem que ter mães que tem mais filhos. Não tá aí, ou... Mãe tá pagando 50 reais por noite, porque não pode tá aqui, porque tem mais criança em casa. E você? O absurdo mais é porque a criança vai completar 5 anos. No dia... A partir do dia 1º de abril, não pode ser matriculada. Então só até quem completa 5 anos em abril? Não, só até o dia 31 de março, porque se completar em abril, não matricula a criança. E já tem minha prima mesmo que vai dormir na vila. É um absurdo, eu nunca vi uma coisa dessa. Pra hoje, me sabe a pessoa. A pessoa ficar dormindo, passando a noite todinha, o dia e noite pra uma criança estudar. Eu acho a coisa mais errada que eu já vi, nesse ano aqui, ó. Meus dois filhos, eu tô aqui pela minha sobrinha, mas só que meus dois filhos, Gabriel e João Vito, estudou ali na época de doutor... Vago. Não teve isso, não. Ali de frente, ali, o vereador tinha. Eu só fui lá, matriculei, os meninos estudaram e tá na escola até hoje. Eu vou lá, participo de reunião, coisa assim, e eles estão lá estudando. Agora, a coisa mais errada que eu achei de uma mãe ficar aqui noite e pessoa dia pra conseguir uma vaga pra criança de 4 anos, eu achei a coisa mais errada que eu achei. Achei errado. Eu tô aqui, eu tô aqui pela minha sobrinha, que meu irmão falou assim, vai lá, Loura. É meu irmão, e que ele trabalha fazendo caga, ele mexe melancia, me caga e falou assim, vai lá, Loura. Agora, a coisa que eu acho mais errada, se você pegou sua fincha, eu acho assim, tipo assim, se você pegou sua fincha, se você chegou aqui, pronto, é a chamada. E já foi distribuído fichas? Já. Se você já distribuído, eu acho que por que tem que ficar na fila? Aham. Tem que ter uma fila aí, pois é. Tem que ter uma confirmação que tá garantido. Pois é, mas eu acho errado. Faz a chamada, 6 horas da manhã, meio-dia, 3 horas, 6 horas da noite e meia-noite pra pessoa confirmar que você dormiu aqui. Olha essas crianças que vêm nesse barco. Pois é. Já apenas 6 meses. Eu achei mais errada. Aí, ela tá acampada aqui e dormindo aqui dentro. É, desde sexta-feira. Era um bebezinho. Um bebezinho de bolo. De 6 meses até. Criança aqui à noite. Quer dizer, e tem que fazer a chamada, quer dizer, pra brigar vocês se caem. porque se a gente sair, a pessoa entra no lugar. Se não pega a vaga, aí sim, se você faz a chamada, a pessoa não deu presente, você tá ali, tá lá e lista. Foi outro lugar. Na minha opinião, eu teria uma coisa. Se nós chegamos, no primeiro dia aqui, que teve o dia, no primeiro dia, de 1 até, era o quê? Eu fui pra 22, voltei pra 21. de 21, eu voltei pra 20. Mas isso aí, eu acho que não, eu não compreendo esse negócio não. Se eu peguei aquela fincha, tinha que ser aquela fincha ali, as pessoas foram desistindo. eu não compreendo esse negócio não. Deixa eu falar um pouco. Ah, fique enraivada, porque... Oxem, a gente fica aqui, a gente tem... Cuidado, sem dúvida, mesmo, muito desistindo. Eu não recebi, não. Eu vou ter tempo, eu vou ter tempo. Eu não recebi, não. Eu não recebi, não, eu não recebi, não. Por que vocês estão aí debaixo de chuva? Ah, nós estamos esperando a vaga aí, minha filha do céu. Desde que dia? Desde sexta-feira. Estão dormindo aqui mesmo com esse tempo? É, dormindo aqui com esse tempo. E está na esperança de conseguir? Tomara, se Deus quiser. Alguém quer falar alguma coisa, mandar um recado para o prefeito para poder ver se resolve, se olha essa situação? Para ver se ele faz essa creche logo. Vai que ele sai do prefeito, vê se você faz logo essa creche aí que nós não aguentamos não, o colegio, para os nossos filhos, ficar no tempo deles na chuva aqui é um descagem demais, boas pessoas. É muito humilhação. Ele está brigando por causa da vaga. Pode fazer uma pede de vocês aí que eu vou botar o vídeo no portal do Sermosul, vamos lá. É muito triste. Você tem quantos filhos? Tem dois. Está aqui esperando a vaga para os dois. Você não pode sair da fila não.